Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Começou o campeonato norte-americano galera, um dos campeonatos mais tradicionais da história do xadrez, campeonato que evidenciou nomes como Frank Marshall, Samuel Rorschewski, Bobby Fischer, Wesley So, Fabiano Caruana, Ricardo Nakamura, entre outros grandes nomes aí da história do xadrez mundial e também norte-americano. E aqui a gente tem então grandes jogadores participando aqui desse torneio, eu vou falar para vocês alguns nomes, aliás todos, Wesley So, Levo Aronian, Fabiano Caruana, Leineiro Domingues Pérez, Sam Shankland, Jeffrey Chong, Ray Robson, Hans Niemann, Sam Sevian, Darius, a Wunderling, o prodígio, outro prodígio, Christopher Yu, o Weishan Muriadjabadi e também o Alexander Landerman. Então temos aí grandes nomes do xadrez mundial e com certeza os melhores nomes aí atualmente do xadrez norte-americano, né? Sentimos falta do Ricardo Nakamura que mostrou grandes resultados recentemente, inclusive em torneios pensados e presenciais como esse, garantindo inclusive sua vaga para o torneio de candidatos, que foi algo histórico, né? A gente imaginava que o streamer Nakamura ia passar vergonha lá e ele mandou bem demais, né? Jogou ali o torneio de candidatos e foi longe lá no torneio, foi muito bem, né? Então ele certamente poderia ter nível aqui para estar jogando esse torneio, por algum motivo ele preferiu não jogar, né? Ô Rafa, depois que o Nakamura fez um react lá dos seus vídeos, você ficou amigão dele, né? Até mencionou ele aí como um nome que está fazendo falta no torneio norte-americano, né? Bom, de fato eu sempre comentei que o Ricardo Nakamura é um grande jogador, a gente teve ali uns momentos, né? Onde ele ficou desconfiado em relação ao Sup, de uso de engine, a gente não gostou muito, né? Mas enfim, o Nakamura sempre foi e sempre continuará sendo uma personalidade também polêmica aí no meio do xadrez, mas isso não invalida o fato dele ser um grande jogador da história do xadrez, né? E um dos melhores também do mundo, inclusive atualmente, e em xadrez de rápido e de blitz, nem se fala, né? Muito bem, galera, vamos dar uma olhada então aqui na primeira coisa que eu vou comentar, né? O Hans Niemann aqui, bom, vamos trazer a vinheta, eu já comento, vamos lá. Hans Niemann vai jogar de negras aqui na primeira rodada então do campeonato norte-americano contra o Christopher Hill, partida pensada, agora é o seguinte, como é que tá a segurança aí do torneio? O Hans Niemann teve que passar, todos os jogadores passam por uma inspeção, né? De detector de metal, eu ainda acho bem precária essa, 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 ela com certeza é funcional, né? Mas hoje existem aparelhos melhores, né? Raio-x de aeroporto, muita gente sugeriu isso também, comentou isso, né? Fez esses comentários aqui nos vídeos do canal, né? Que poderia pra esses grandes torneios modernizar um pouquinho mais a inspeção, né? Mas aqui a gente tem um momento onde o Hans Niemann, inclusive, tem que virar de costas aí pra ser inspecionado, né? Não só ele, todos os jogadores, mas a turma não perde, né? Pra fazer aí uma brincadeirinha, dar um close aí na hora que o ponto suspeito aí é investigado, né? Essa turma não perde tempo. Mas é isso, galera, todos os jogadores inspecionados e vamos então aqui à partida. Christopher Yu tem as peças brancas e abre aqui com o peão dama. Hans Niemann responde com o cavalo em F6, temos o cavalo C3, D5 e aqui bispo em F4. Christopher Yu passa o bispo de casas escuras pra poder tirar o peão aí e jogar um E3. E6 foi jogado e aqui cavalo B5. Que isso? Se for o professor aqui nosso de xadrez, vai mandar voltar esse lance. Vai falar, peraí, você não desenvolveu aqui nada na ala do rei? E não tirou o peão da coluna E? Pera um pouquinho, né? Você não tá achando que você vai ganhar um peão aqui? Isso aí é lance de capivara, né? Aí você fala pra ele, mas professor, eu tô atacando lá em C7, eu tô ameaçando um duplo aqui, o meu bispo tá apoiando. Ele vai falar, eu sei, mas o seu adversário defende fácil esse lance, joga um cavalo A6 aí e defende tudo. Você fala, mas professor, o Christopher Yu, de 2600 quase de rating, jogou isso no campeonato norte-americano na primeira rodada contra o Hans Niemann. Aí o professor vai parar pra pensar um pouquinho mais, né? Temos que largar os nossos dogmas, né? Realmente é um lance que é de se estranhar o cavalo B5, mas o computador dá como lance ok aqui na posição. E o Hans Niemann, de fato, defende com o cavalo em A6. Você fala, por que as brancas fizeram isso? Pelo menos deslocaram o cavalo pra uma posição ingrata temporariamente, né? E aqui, E3 sigam na partida. Bispo em E7, seguindo com desenvolvimento, cavalo F3, rock. Até agora, Hans Niemann não fez nada de espetacular, nem Christopher Yu estão tirando peças, como a gente chama no xadrez, né? Bispo E2 e aqui, cavalo H5, seguindo a lei de David Leandras. Que que é isso, Rafael? Lei de David Leandras? É o lance do Davi Leandro. É uma lei no xadrez que fala o seguinte, se você pode jogar cavalo H5, jogue. Em qualquer posição, independente de quem é o adversário, qualquer posição. Se você pode jogar cavalo H5, jogue. Brincadeira, pessoal. Essa lei de Davi Leandro não existe, de verdade. Mas a gente sempre acaba observando que o lance cavalo H5 é muito jogado nos lances dos super grandes mestres. Por isso essa brincadeira, né? E o Davi Leandro, que tem a música, né? No tabuleiro de xadrez. E ele fala, cavalo H5, no tabuleiro de xadrez. Então, olha aí. O Davi Leandro, um poeta, teve a sensibilidade de perceber que o cavalo H5 é um lance recorrente no xadrez e colocou até na música dele, né? Bom, a partida seguiu aqui. A ideia é enfraquecer o ataque lá em c7. O bispo aqui enfraquecer esse ataque nas casas escuras. Bispo em e5 foi jogado pelo Christopher Yu, provocando aqui um f6, que pelo menos danifica um pouco a cobertura de peões aqui do rei. A cobertura de reis do peão. Bispo g3 foi jogado e agora c6 aqui expulsando o cavalo. O cavalo aqui do Christopher Yu volta pra c3 e agora c5. Legal, c6 e c5, né? Primeiro expulsou o cavalo e agora jogou aqui o c5 atacando aqui o centro. Roque foi jogado colocando em segurança. Cavalo por g3 eliminando um dos bispos aí, portanto agora as pretas são detentoras do par de bispos e as brancas não. H por g3 e aqui c4 restringindo o bispo de casas claras e indicando que ele vai jogar na ala da dama. Quando você faz um lance como esse, ganhando espaço na ala da dama, a indicação é que você vai jogar por lá. A partida seguiu com e4 tentando enfraquecer aí a proteção de c4 e agora bispo b4 tentando enfraquecer a influência aqui das brancas nas casas centrais. Olha que interessante. E por d5, e por d5 e agora cavalo b1 foi a escolha aqui do Christopher Yu, tá? Manobrando aí o cavalo pra poder jogar também aqui um c3. É um lance realmente que pode trazer complicações, né? Uma volta de um cavalo numa posição onde as pretas estão avançando realmente é um lance muito perigoso de fazer. Talvez aqui jogar um cavalo h2 pra ganhar mais espaço pro bispo e tentar ganhar mais espaço e sair da frente do peão fosse uma outra possibilidade aqui interessante, né? Mas, enfim, a partida seguiu com o cavalo b1. Ou até mesmo aqui um cavalo b5 também seria interessante, né? Mas, enfim, vamos ver como é que seguiu aqui na partida. Cavalo b1 e agora cavalo c7 foi jogado. C3, tira o bispo daí, o bispo volta pra d6 e o cavalo volta pro jogo, cavalo de bem em d2. E o Hans Niemann solidifica aqui a ala da dama, vai expandindo na ala da dama com o lance b5. Tudo indica que ele vai jogar na ala da dama. O Christopher Yu manobra aqui o cavalo pra e1, muito provavelmente de olho na casa de c2, pra tentar frear aqui as ambições do Hans Niemann na ala da dama. E, ao mesmo tempo, dando mais liberdade aqui pras peças poderem jogar. Bispo em e6 foi jogado pelo Hans Niemann. Desenvolvendo agora o bispo, permitindo jogar com a dama aqui em d7, conectando as torres. Fez um excelente lance bispo e6. Cavalo c2 foi jogado e dama d7, completando aí o desenvolvimento, conectando as torres. Torre e1 foi jogado, a5 segue a expansão na ala da dama. Tudo indica que o Hans Niemann tá jogando na ala da dama. Mas, de repente, é feito o lance a3, impedindo aqui o lance b4. E, de repente, o Hans Niemann vai pra um lance que é um choque aqui na posição. É um choque, né? Os computadores nenhum apontam o próximo lance aqui. Essa próxima ideia aqui do Hans Niemann, que é o lance aqui G6, tá? Esse aqui é o terceiro lance da Engine. Primeiro lance da Engine aqui é torre de A em e8. Dama em f7 é o segundo lance. E G6 é o terceiro lance da Engine. Mas G6 é um lance chocante aqui, estrategicamente falando. Porque ele enfraquece um pouco mais os peões na ala do rei. E você fala por que ele tá fazendo isso, né? E aqui o Hans Niemann, então, vai pra uma ideia muito legal, que é passar o rei pra G7, expandir com H5, jogar com a torre H8 e começar um ataque na ala do rei, galera. Com o centro aí, vamos falar, o centro ainda não tá estabilizado, porque a gente tem uma coluna E aberta que pode ser alvo de ataque, né? Pode tentar dobrar as torres e tudo mais. Mas a ala da dama, de certa forma, tá estabilizada. E o Hans Niemann rapidamente volta os olhos pra outra ala. Principalmente porque as peças aqui tem muita peça na ala da dama. Muito interessante. Cavalinho F1 foi jogado. Aqui o Christopher Yu já percebendo algumas coisas de atrás, mas o defensor H5 chegou rapidamente. Dama D2 tentando aqui ocupar as fraquezas criadas, mas rei G7 agora domina a casa de H6. F4, agora a luta virou na ala do rei. Torre H8, bispo F3. E aqui mais um lance chocante aqui pelo Hans Niemann. Porque aqui se pensa o seguinte, né? Esse bispo aqui é um bispo mau. Os peões fixos estão em casas claras. Vou jogar bispo G4, um lance bem humano aqui nessa posição. Vou trocar o meu bispo mau, tentar abrir a coluna H, dobrá-la na coluna H, tentar fazer algum ataque por lá. Esse é o lance natural, assim que a gente pensa em fazer. Talvez H4 também a gente pensa em fazer, ou até trazer mais uma torre aqui pra ala do rei. São lances que a gente pensa em fazer. Mas de fato aqui o Hans Niemann vai pra esse lance aqui, que é o segundo lance aqui da Engine. Na profundidade 24, tá? Em algumas profundidades. Esse é o segundo lance, que é chocante pra um ser humano. Que é o lance F5, onde você enterra, você enterra o seu bispo de casas claras de uma vez por todas, né? É realmente um lance chocante aqui, realizado. A partida seguiu com torre E2, agora um lance muito lógico. Dobrando aí as torres na coluna E, indo pra cima aí do bispo. E aqui cavalo E8, o Hans Niemann vai levando mais peças pra ala do rei. Torre de A1, bispo em F7, saindo do ataque. E aqui o Christopher Hill vai pra um lance muito bom na posição. O chocante lance torre E5, também o melhor lance aqui da posição. Qual que é a ideia dele, né? Ele faz uma isca aqui, provoca o lance bispo por E5 que não foi jogado. Porque as brancas tem muito a ganhar com esse lance. Depois de, por exemplo, o D por E5, o cavalo ganha a casa de D4. O peão passado pode trazer problema. As brancas ganham espaço. E no xadrez, né? Muito se trata de ganhar espaço, atividade, mobilidade de peça. A avaliação de uma posição tem muito disso no xadrez, né? Então, um lance espetacular aqui do Christopher Hill. Tentando entregar um pouquinho de material aí pra ganhar atividade. Cavalei F6, o Hans Niemann não tá preocupado com isso. Segue levando peças pra ala do rei. Cavalo de F em E3, pressionando agora em D5. E pessoal, o Hans Niemann pode capturar uma torre, né? Ou ele pode tentar proteger aqui o peão de D5. Aliás, capturando aqui já tá trazendo mais uma proteção. Mas o Hans Niemann vem pra uma pancada aqui. O lance H4 na posição. Continuando com ataques aqui na ala do rei. Permitindo, inclusive, cavalo pro D5 que não foi jogado, né? Cavalo pro D5 poderia seguir. Cavalo toma, bispo toma. Aqui bispo por E5, por exemplo, capturando a torre. Bispo por A8. Bispo volta em segurança. Bispo volta em segurança. Poderia seguir dessa forma. E as pretas ficariam bem aqui numa posição como essa. Por isso que o Hans Niemann tá deixando o peão lá de D5, né? Aqui ele continuaria muito bem nessa posição. E por isso que o Christopher Yu acaba não capturando. E vai pro melhor lance aqui. Dama em F2. Trazendo mais proteção aqui na posição. E até ameaçando capturar em H4. E aqui o Hans Niemann segue com H3. O Hans Niemann tem 3 minutos no relógio. Lance 30. Ele tem que chegar até o lance 40 pra ganhar mais meia hora no relógio. Torre E2 foi jogado pelo Christopher Yu. Torre de A em D8. É um lance que a gente realmente não capta, né? E foi feito rapidamente aqui pelo Hans Niemann. O tempo dele tá curto, né? E é um lance que a gente... Bom, indiretamente ele traz mais uma proteção aqui pro peão central, né? É que numa posição como essa a gente realmente às vezes pensaria em alguma outra coisa, né? Aliás, o que vocês jogariam nessa posição de negras, né? É difícil de achar um lance, né? Será que toma essa torre? O tempo caindo aqui. Não sei o que você faz aqui, né? Realmente é uma posição difícil de achar. Mas o Hans Niemann vai pro melhor lance da posição. Torre de A em D8. A partida seguiu com o Delmen em E1. E agora a torre tá protegendo lá em G2. E agora cavalo E4 aqui pelo Hans Niemann. Melhorando a posição do cavalo. Atacando. Pressionando aqui também em G3. Um cavalo muito bem centralizado. Muito bem colocado. E aqui G4 foi jogado pelo Christopher Yu. Tentando aí ganhar mais mobilidade pras suas peças, né? Talvez aqui fosse o momento de tentar jogar aqui um G por H3. Mas já é difícil de segurar essa posição, né? É muito difícil já de achar um lance de brancas aqui. É praticamente impossível de achar um lance bom aqui pras brancas, né? A partida seguiu com G4. Temos agora Bispo por E5. O Hans Niemann decide capturar essa torre. Aqui ele já com pouco tempo no relógio. E joga ao toque. Aqui uma posição difícil. Aqui H por G2 seria também, segundo os computadores, o melhor lance da posição. Mas seguimos com Bispo por E5, D por E5. E agora sim H por G2 abrindo a coluna H. Torre por G2 recuperando o peão. E aqui Torre H3 uma pancada, né? Preparando pra dobrar na coluna H. Com o tempo sobre o Bispo. E aqui o Christopher Yu vai pra um lance de desespero aqui. Faz esse lance E6. Tentando abrir um pouco a posição. Abrir um pouco mais de espaço. A ideia é bem interessante do lance E6, né? Mas aqui talvez fosse hora de tentar amenizar um pouco o ataque do Hans Niemann. Capturar o cavalo. Apesar de que as continuações mostram aqui que as pretas também ficariam melhores numa continuação como essa. O ataque na coluna H chegaria. E se o rei tentasse... Rei G4 seria uma ideia muito interessante. E se o rei tentasse se esconder lá na ala da dama. Além de tudo, as pretas poderiam estourar agora a outra ala. Jogar nas duas alas, né? Então realmente uma posição já muito difícil aqui pro Christopher Yu. Ele segue com esse lance E6 que é uma ideia bem interessante. Porque depois de Bispo por E6... Olha que legal. Começa a existir um ataque aqui em G6, né? E a partida seguiu com Bispo por F5. Cavalo por F5. Dama por F5. E aqui Cavalo D4. O Christopher Yu vai pra uma ideia muito legal que é... Atacar a dama. Ele quer capturar o cavalo. E na sequência jogar F5 e começar um ataque aqui em G6. E como é que para isso? Olha que interessante. Depois de dama em F6. O Christopher Yu segue com Bispo por E4. Imaginando o seguinte. Peão toma. Dama toma. E eu tô tanto ameaçando todo tipo de ataque lá em G6. Quanto também tô ameaçando Cavalo E6 aqui. Tenho contra jogo, né? Ainda assim, os computadores dizem que as pretas estariam melhores. Mesmo nessa posição. Mas o Hans Niemann vai pro absoluto melhor lance da posição. O brilhante. Torre E8. Lance 40 feito. Aqui um lance aqui de extrema profundidade. E muito bonito. Porque depois de F5. Olha só como segue na partida. Torre por E4. E não tem problema agora o lance torre por G6. Porque a torre também tá atacando a dama aqui do Christopher Yu. E capturar a torre pra depois capturar em G6. Também levaria pra um final melhor aqui pras negras, tá? Então realmente o Christopher Yu tem problemas na posição. Ele segue com dama em F2. E agora a torre de E em H4. Que maravilha. Permitindo torre por G6. Porque agora ele vai recuperar aqui a dama, né? Bonito, né? Bem bonitinho. Exercício de tática aqui. Pretas jogam, né? Não é tão difícil de achar um lance como esse. Mas é muito bonito, né? Aqui torre de E em H4. E agora torre por G6, cheque. Dama por G6, F por G6. Torre H1, cheque. Rei G2. Torre de 4 em H2. E agora recupera aqui a dama. E vai jogar um final melhor. Vamos ver a técnica aqui do Hans Niemann, então. Nesse final, né? Um final vantajoso pras negras. Mas tem que se jogar aqui com precisão, né? Torre H2, cheque. Rei G3, torre por B2. Rei F4. Rei das brancas tá melhor colocado. Caiu aqui em G6. Mas o rei chega em E5. E agora? O Hans Niemann, sem perder tempo, dispara aqui o peão de B4. Quer criar um peão passado, né? Aqui peão toma, peão toma, peão toma. E sem perder tempo, C3. O Christopher Yu segue ainda tentando um contra-jogo com B5. Mas aqui simplesmente torre por B5. Pendurou a torre. E nada disso. Depois de cavalo por B5, C2. E não tem mais como segurar esse peão. E por isso, nessa posição, meus amigos, Christopher Yu... Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Realmente não tem como segurar esse peão, né? A PGN ainda mostra que ele jogou o rei D4. Mas acho que aqui ele só pôs o rei no centro. E abandonou aqui a partida. Uma partida espetacular aqui do Hans Niemann. Eu vou mostrar aqui o relatório do Chess.com. E depois números novos aqui. Números novos que eu vou trazer para todos os vídeos também. Aí utilizando as nossas estatísticas, tá bom? Então, vou mostrar isso agora. Mas antes eu vou mostrar aqui o depoimento do Hans Niemann. Ele terminou essa partida e foi da entrevista. E olha só o que rolou, galera. O Hans Niemann, ele continua se recusando. Agora, mais do que nunca, como uma forma de protesto. A toda a pressão que está existindo para cima dele. Se recusa a falar sobre a partida. Comentar os lances. E ele, mais uma vez, usa a frase que o Chess speaks for itself. Não vou falar, não vou falar. É isso que eu tenho para falar. Muito obrigado. Até logo. Tchau. Vamos dar uma olhada nessa cena histórica. Aqui da entrevista do Hans Niemann. Vamos ver. Obrigado, Jasser. Estamos com o Hans Niemann. Depois de uma vitória incrível. Com as peças negras contra um amigo júnior. Chris, para você. Hans, primeiro de tudo, vamos abordar o elefante na sala. Você está sob muita pressão. Conte-nos um pouco sobre isso. Bem, eu acho que esse jogo é um mensagem para todos. E, você sabe, isso começou com mim dizendo que o Chess speaks for itself. E eu acho que o jogo falou para o seu próprio. E mostrou o Chess player que eu sou. E também mostrou que eu não vou voltar para o meu melhor Chess aqui. E eu vou jogar o melhor Chess aqui, regardless do que o pressão que eu tenho. E é tudo que eu tenho a dizer sobre esse jogo. E, você sabe, o Chess speaks for itself. É tudo que eu posso dizer. Vamos discutir o jogo um pouco. É isso, mas você pode deixar isso para o seu interpretador. Mas, obrigado. É tudo que eu quero dizer. 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 Eu não preciso nem descrever. Obrigado. O que? É tudo? Ok. Eu, na verdade, tinha uma pergunta. Pois é, galera. Tentando amenizar aqui os ataques do Hans Niemann. E aqui os nossos números novos aqui que eu vou trazer para todas as partidas agora. Que mostram o seguinte. Bom, primeiro esse gráfico aqui. Esse azulzinho aqui do canto superior esquerdo. Ele é igual o relatório do Chess.com só numa outra escala. Ele está esticado aqui de baixo para cima. Tá bom? Aqui é o mesmo gráfico, usado a mesma profundidade, a mesma engenharia, é o mesmo gráfico, tá? Só que gerado aqui pelas nossas análises, pelo nosso Stockfish aqui rodando o gráfico, tá bom? Então a gente tem a avaliação e a gente percebe que realmente, em alguns momentos, né? A vantagem do Hans Niemann caía, né? Caía, ele tinha vantagem, caía. Mas, de repente, o Christopher Yu errou lá e aí não teve mais jeito, né? E esse gráfico de baixo mostra a força de jogo aqui entre o Christopher Yu e o Hans Niemann, né? A linha amarela aqui é do Hans Niemann e a linha azul é do Christopher Yu. A força de jogo comparada com os lances do computador, né? E a gente vê que realmente o Hans Niemann se manteve num padrão mais alto de qualidade de lances. E a gente teve, então, portanto, resumindo aqui a força de jogo do Christopher Yu, um jogador de 2.353 nessa partida, tá bom? E a força de jogo de Hans Niemann nessa partida de 2.735. Portanto, jogou melhor e mereceu aí a vitória, né? E é isso, galera. O Chess.com revelou, né, recentemente que o Hans Niemann, no xadrez online aí, trapaceou muito mais do que ele deu a entender nas entrevistas, né? Mais de 100 partidas aí contrapassa, inclusive em torneios valendo dinheiro, valendo premiação e tudo mais. Muito diferente do que foi dito nas entrevistas, né? Mas no xadrez presencial até agora não houve nenhuma materialidade, como dizem aí a galera aí que tá me ensinando aí os termos aí, os inscritos. Não houve nenhuma prova cabal, né? Não houve nenhuma... Não foi pego com a mão na massa, né? Então, por enquanto, ele é inocente, até que se prove o contrário, né? E é isso, galera. A gente segue aqui acompanhando, então, as partidas do Campeonato Norte-Americano 2022, que tá pegando fogo. Espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu! E até a próxima.